Música Aqui no estádio Urbano Atchuto, uma cidade de uma ele, o Pesso vai dar muita tranquilidade, bota a bola no terreno, ajeita, vai bater na perna direita, o goleirão René posiciona, olha ali, vai ficar paradinho, ele abriu o braço agora sim, bate o Pesso, goleirão com o topo para o outro, gol, tem que ir no cabeceiro, um slide. Música 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 Já participou, já jogou e joga A equipe do Flanaltinense Da cidade de Flanaltina De Cisperão Federal Que é um atacante da equipe do Flanaltina Vai Bunga Bota a bola no chão com carinho Ajeita, conversa com ela Vai partir na perna direita Bate forte em você Acelera Vai Bunga Autorizado Bate o Bunga A perna direita Pode ser agora A equipe do Flanaltinense É tri, é tri, é tri É tri campeão Cabeceiras É tri, é tri campeão Bate forte Bate forte Acelera coração cabeceirense Acelera coração Acelera coração Bate forte Bunga 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 É o pai da criança Cabeceira Número de sonho Bota no barbante É campeão É campeão É campeão Mais à festa A espécieira Maísa Festa